Boa tarde, Everaldo. Primeiramente quero te agradecer por estar aqui revistando essa ação. Como você falou, há 17 anos eu sou agente de comunidade de saúde e sempre eu tive consideração pelo meio ambiente. A partir do momento também que eu fiz o curso de geografia na universidade, eu me chamo a atenção para o meio ambiente também, que ainda a gente viu muita matéria sobre o meio ambiente, o meio ambiente e tal, e me chamou a atenção quando eu vim pescar no rio, sempre ver esse rio cheio de lixo, cheio de, além dos materiais orgânicos como bambu e outras coisas, eu também podia observar que tem muito material, como uma garrafa de vidro, garrafa petra, hidroporto, e são apenas alguns objetos que eu achei aqui dentro desse rio, inclusive garrafa de óleo de carro cheinha jogada dentro do rio. Eu acho que isso é uma atitude criminosa, que você, esse material, a gente sabe que tem as pessoas aqui no município que são recicladores. O pessoal de casa pode juntar o lixo, o material reciclado no local e avisar o povo que eles vão lá e capam e pegam. de dentro do rio, do meio ambiente, não só dentro do rio não, é na natureza mesmo, na terra, porque uma garrafa dessa aqui, eu estava pesquisando, ela leva de 400 a 600 anos para se decompor. E uma garrafa de vidro, ela é infinita, pode chegar até um milhão de anos para desgastar a natureza. Aí eu pergunto, só uma pergunta que eu deixo para as pessoas, para as pessoas que assistem o canal, também na Zona da Mata, as pessoas que assistem, que não tenham nem um pouco de preocupação com o meio ambiente. qual o futuro que você deixa para os seus netos, seus bisnetos, a sua geração. Você também que gosta de usar o rio como um meio de lazer, as vezes as pessoas vêm aqui também tomar banho nesse rio, e quando eu, a tarde quando eu vim, está topado de tudo que eu tenho, copo descartável, tudo isso. Não tem nenhum cuidado, não é nada mais você vir, tomar o seu banho, pegar o material do seu lixo, lixo não, material reciclável, separar, colocar dentro da bolsinha, e levar até ali em cima, jogar ali no local que o carro possa pegar e dar o destino adequado. É só isso, eu quero agradecer ao Everaldo, ao canal da Zona da Mata, por estar aqui registrando essa ação minha.